Vai, vai! Pegar uma saída Só um salvinho, rapaziada Boa pra nós Vídeo novo começando Já sabe, deixa aquele like E acompanha E esse é, rapaziada Acompanha mais um videozão, certo? Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sino pra vocês não perderam nada Estamos partindo pro evento, certo? Vambora Rapaziada Vitizão novo pra vocês, hein? Tá indo pra onde? Museu do Ipiranga, filha Acompanha Tô indo de boinha aqui Porque eu dei uma limpada no freio Dei uma limpada no freio E calibrei bastante os pneus E a bike tá correndo muito Vambora Mano, o baicão tá correndo Só quero ver na descida, mano O freio tá limpo Ah, freio tem Ah, mas tá buzinando, mano O freio tá buzinando, tropa Vai ficar osso pra descer, hein, mano Caramba Galera, também coloquei a manopla da bomba aqui, ó Porque eu tô sem manopla aqui Minha manopla já tava no final Ó, eu já pus aqui, já Tá um caos Tá um caos aqui, a quebrada Ah, coloquei a manopla Essa manopla aqui é uma marca aí Boazinha Aí eu cortei aqui assim, ó Não é tão boa, né, mas Dá pra usar Só paparra Não apoio, hein Ó Chacoalhar não, pia A roda Mano, tem essa roda que tá parando Mas não é que ela para É por causa do vento, mano Por causa do vento ela para Ó, o freio tá bom, hein Pode o freio não decepcionar não, moleque Que não é assim, todo aquele jeito Cê é louco? Mano, pneu muito calibrado Pega muita velocidade A bike que fica Muita milhão, mano Não dá pra controlar Assim por sempre Nas curvas Entra como? Cavando Agora dá uma estreada No freio aqui, ó Vamos de marcha, troca Daqui a pouco nós volta, certo? Vamos que vamos, fi Mais um peãozinho Espero que vocês gostem E aqui o túnel da alegria Tá ligado, né Ó que o freio tá bom hoje, hein Parça, um toque aqui já Falta milhão Vamos embora A partir do CPTM Daquele jeitão Atrasados Era pra ter comprado Passos já no celular, né Mas mosquê Vamos lá Passos já no celular Passos já no celular Me abonde, já fiz pautas Junte, junte, junte Junte, junte, junte Junte, junte, junte Junte, 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 junte Junte, 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 junte Junte, junte Junte, junte Junte, junte Junte, junte 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 Junte, junte 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 Vamos embora, rapaziada Vamos embora É nóis, hein? É nóis? Tá embora já? Calma, né? Calma Vai! Vai, vai, vai Passa o teu fã, né? É brava aí que agora vai Vem, rapaziada Vem, rapaziada Ele ia fazer o x-dic agora, cê é louco Tá fô, é derrubar o enzo Cê é louco, se ele encostar é o ninho aí, vai A praia é pra lá Bota aí, Lodeu Entendeu? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, é a vida do mano aqui Calma, moleque É o que é o gato, moleque Vai na mão Fim, Fim, Fim Olha meu chinelo Nossa, olha meu A gente pegou chinelo, rapaziada Passou direto, errou o endereço Copom não tá passando o endereço, filho Pega o Jack, pega o Jack Todo mundo pegaram o Jack Vem! Vem em, vem em frente Vem! Vem em, vem em trás Vem, vem em trás Vem, vem aí Vem! 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 O que é a parada? O que é a parada? Ó, agora eu estou estreando aqui, hein? Nossa, eu vou mandar um quebrou no carro, quase que eu não saía O cara está xingando todo mundo, nada, você viu? Olha uma xingadinha, xingou Olha, turma, xingou isso para desmontadinha Toma No carro, no carro Toma Toma Contra a mão, nossa Contra a mão, contra a mão Opa 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 O carro que você quer? Toma! Da esquerda pra direita, olha o carro, o carro! Esse daqui é o que tem que pegar, não. O que tem que pegar, não? O que tem que pegar, não? Direita, direita! Já era. Vai aparecer o do mundo, tio. Vamos esperar o parceiro lá, olha. Ah, espera o moleque lá, espera o moleque. Ah, já apareceu. Será que sai? Por favor, por favor. Por favor. Vai! Vai, 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 vai. Segura, segura. Ah, não deu. Tá gravando, tá gravando. Eita, toma. Dormiu, descansou. Bora.